Uma mulher morreu e outras sete pessoas ficaram feridas após o micro-ônibus em que viajavam tombar depois de ser atingido por uma caminhonete na rodovia MG 184 em Conceição da Aparecida, no sul de Minas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do veículo que causou a batida fugiu do local. Segundo informações da empresa Bantur, o veículo saiu de Capitólio em uma excursão de Romeiros e seguia para Campos do Jordão, onde faria uma parada. O destino final era a cidade de Aparecida. Ainda de acordo com a empresa, o motorista do micro-ônibus teria tentado equilibrar a direção para evitar o capotamento, mas o veículo deslizou na pista e tombou. Conforme a polícia, uma mulher, identificada como Solange Marques Soares, de 46 anos, natural de Capitólio, morreu ainda no local. As outras vítimas tiveram ferimentos e foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas para o hospital de Conceição da Aparecida. Ainda conforme a polícia, o motorista que causou a batida fugiu do local sem prestar socorro, mas devido aos danos, a caminhonete parou de funcionar poucos quilômetros depois. O condutor abandonou o veículo no meio do caminho e terminou a fuga. Testemunhas relataram que o condutor da caminhonete estaria saindo de uma festa. O motorista do ônibus realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo. Toda a documentação estava regular. A caminhonete foi removida para o pátio credenciado em Piuí. A polícia civil informou que apura as causas do acidente e, até o momento, não possui informações sobre a identificação ou prisão do motorista da caminhonete.